Eu fui aluno da Fundação Dom Cabral no MBA Executivo, terminei esse MBA em fevereiro do ano passado, foi uma das coisas mais engrandecedoras na minha vida pelo corpo de professores, são professores que não são só da academia, mas são professores que também vêm do meio empresarial, consultores, conselheiros de empresa, isso agrega muito nessa parte acadêmica com a parte realmente prática, profissional, corporativa, agrega muito no ensinamento deles. Para mim, a Fundação Dom Cabral, o grande diferencial dela é que ela não forma só profissionais, ela forma pessoas também, eles têm um foco muito grande na formação e desenvolvimento de pessoas e isso hoje foi uma das grandes diferenciais para mim, inclusive o que eu estou aplicando hoje aqui, o que eu estou fazendo muito hoje aqui na entidade, esse desenvolvimento macro de pessoas. E tudo isso eu aprendi muito lá na Fundação Dom Cabral, principalmente com o corpo de professores. Antes de pensar na Fundação Dom Cabral, a minha grande intenção era fazer esse MBA fora, mas o grande empecilho era que eu teria que me desligar totalmente do mercado, porque quando você vai para fora você tem que ficar full time no curso. E com a Fundação Dom Cabral, eu tive a oportunidade de ter um curso de tão alto nível quanto um curso que tem lá fora, sem me desligar do trabalho, do mercado de trabalho. E a grade deles também é muito flexível, você vai a cada três meses e fica uma semana, você não precisa estar se deslocando duas, três vezes por mês para ir fazer o curso, então você tem uma possibilidade de se programar com muita antecedência para ficar, você já sabe que você tem que ficar uma semana a cada três meses. Isso facilita muito para quem está no dia a dia do trabalho, porque uma semana dentro de três meses fica mais tranquilo para você tirar e ficar totalmente imerso no curso. O que eu tenho para falar da Fundação Dom Cabral é que só agregou na minha vida profissional, quase tudo que eu aprendi lá eu já estou aplicando no meu dia a dia, recomendo o curso porque vale todo o investimento, vale todo o investimento, o custo-benefício. E aí E aí Obrigado.